Não vê essa campeã e assim como a Leona, um bom ultimate aqui combado, principalmente com essa Miss Forge. Falando em ultimate combado, olha o Flamengo armando de novo aquela composição de controle, de escolha de fight e de agressividade. E vai garantir o objetivo. O Sting não tinha nível 6, não tinha. O Flamengo atacar. Vamos ver como é que fica, o Aralto fica por ali. Olha o engage! Saiu pra ir na torre. Só que o Flamengo tem que fazer a contenção. O Lynx tá lutado, vai pra cima do Black. Ele consegue, o Juliera conseguiu na parte de baixo, sozinho, o mesmo recurso que o Aralto conseguiu lá na parte central. Então, no fim das contas, ele... Pra cima do Ace, ele escapa com o combo. Tem o SkyBat, tem o Meganar. Ele vem fechando, consegue ultimate. Pra cima do Lynx, talvez não tenha sido o melhor alvo. Lá vem o Flamengo! Super Clever no meio de todo mundo, atordoando em geral. Mas ele é eliminado. Olha o Ace. Nunca tá clima. Prendeu o Lynx. Ele tá com a fúria mortal ativada. Mas no meio de 4 jogadores, ele não sai daí. Muito recurso pra si. Olha o dive. Kakashi tá meio sozinho. Prodel também fechando pro dive. Lavarela saiu. O Black Incaixa é corrente. Garante a eliminação. O time da PEN. Com esse arauto que armou e... Pei na todo. Ela vai pro chão e o time do Flamengo... Era o Flamengo com isso. Primeira torre do mid fica aberto. Kakashi! Achar o Kakashi de novo! Ele fica travado. O Black não teve o dano suficiente. Por isso ele é eliminado. Mas SkyBat chega. Numa pancada só. Varre o time do Flamengo. A galera da PEN vem fechando. Prodel eliminado. O Lynx chegou muito forte. E agora Lisbon pra cima do Juliero. O Lynx tem fúria mortal. Então aguenta muito. O Ice no meio do mapa tenta salvar e travar o Super Clamber. Mas a volta da PEN também é forte. Cai o Super Clamber. O time da PEN consegue ficar inteiro. E o Sting também é eliminado. Que fight da equipe da PEN. Centralizados por conta desse dragão que tá pra nascer. Foco é nesse dragão. Flamengo vem pra cima. Mas o Sting já foi deletado. SkyBat mais uma vez com seis eliminações. Mas o engage do Balt pode ter trazido o Flamengo. Ele volta pra essa luta. O problema é que o Black pegou um double kill. Kakashi foi encontrado. SkyBat tá em cima dele. Já foi eliminado. Fica só o Lynx tentando brigar. Mas é abatindo. A equipe da PEN sabe disso. Vai conseguir. Por aqui tem o TP do Super Clamber. Pra tentar chegar junto. O Lynx vem andando. Engage do time da PEN. O Balt tenta pegar o Juliero. Mas não consegue lá de trás. O Kakashi tem o seu ultimate parado. De qualquer forma são dois abates pro time do Flamengo. O Black pescou o Kakashi. Tem teleporte, mas o Black tem. E a PEN já inicia mais uma vez. Demoram pra fazer. Pintou a lente. O teleporte do Black. Já numa posição de Funko. O varão tá quase feito. Só tem mais dois barrias. Sting pulou mais tarde demais. O dano é pra cima dele. Ele brilha. Pra ficar vivo. Lynx vem pelo flanco. Balt trava todo mundo da PEN lá atrás. E o turbilhão faz seu trabalho. No carrinho dos jogadores. O Flamengo tá inteiro que nada. Deletado por ali. O Sting e o Kakashi. Lida com o Black. O Black pode pescar o Kakashi. De olho nele. Flash do Sting. A PEN traz o barão. Tá dando intenso ali o Black. Ele quer pescar mais um. Não consegue achar o Kakashi. O time do Flamengo tenta se manter. Mas tá complicado. Pegou o Kakashi. Jogado pro alto. E eliminado. A galera do Flaco tá completamente fora de posição pra defender. Não vai... E a PEN vem pra parte central. Vai levar T3. Vai levar o inimidor. A PEN vem pra cima, amigo. Não tem defesa. Não tem emoção pro Flamengo. Porque o buff do barão... Perder também é a parte inferior. O Black sozinho. Segurou a galera do Flamengo. E quase levou o Lynx. Não ia levar porque ele tem ultimate. Mas é uma ferramenta importantíssima. Cai mais o inimidor. Lá vem a galera da PEN. Eles querem o jogo. Querem aproveitar o dragão. Eles têm muita força, Gruntário. Eles têm muito poderio nesse momento. O Flamengo tem que brigar contra o Buff. Senão vai perder o jogo. Já caiu a primeira torre. O time do Flamengo não encontra o engage. Vai ganhando o tempo que pode. Tenta permanecer vivo. Mas o BALT vai precisar ir pra cima. De novo o Super Clever. Toma a dança. Skybach puxou o gatilho. Pra cima do Kakashi. Já levou a eliminação. O Lynx tenta pegar o Juliera. Mas ele também é eliminado. E a galera da PEN vem pra passar o carreto. E dá o GG. Vitória do time da PEN. Consegue observar mais uma vez um jogo muito dominante por parte da PEN. A gente viu que depois dos 20 minutos foi quando eles conseguiram realmente grandes vantagens. Só que dominaram muito os objetivos. Primeira vez mais conciso aí. Na qual ele chegou com o Meganar. A participação dele foi muito importante. Participação altíssima. Quase 73%. E claro, venceu a lane. Conseguiu muito recurso. Fez valer a pena. É um pique que está sendo problemático. Se a gente falou tanto... E aí E aí E aí E aí E aí